O que eu quero é me divertir Deixei e ent Megafix premei Eu faço te pujar Eu faço te luchar Tô pra Praxa A minha Pira Tira pra lá Fica logo Vivo e me desce Delícia Tem certinho o show Eu queixo eu vou e vendo essa vida Vai dar pra mim Aí eu vou causando Aí eu vou me Se você não dança, o fim de salão é remerce Se você não dança, o fim de salão é remerce Se você não dança, o fim de salão é remerce Se você não dança, o fim de salão é remerce Se você não dança, o fim de salão é remerce Se você não dança, o fim de salão é remerce DJ Simon R.D.S. Para todo o Brasil E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí